Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalle, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soago. Se inscrevam, tem os diversos vídeos, além dos vídeos da agricultura, tem os vídeos também do tempo. Então acompanhem, se inscrevam e dê o like. Aqui é o Paraná, Santa Catarina e Brasil, é no canal do tempo Peter Schall e Ronaldo Pochini. Vamos pegar aqui, primeiro, a imagem do radar. Nós temos aqui, não tem nada no Paraná, nem no radar do Cimepar também. Está tranquilo. Na imagem do satélite, nós vemos aqui, nesse começo de manhã. Opa, fui lá para o Polo Norte. O que acontece? Vamos ver aqui. Agora de manhã, vamos dar mais uma atualização. Nós temos o que? O estado praticamente inteiro, começando a manhã com céu nublado ou bastante nuvem no estado. Temperaturas agradáveis. Quente para a época do ano, mas bem agradável. E vamos ter o quê? Isso aqui é acumulado de cinco dias, que vale para dez também, porque a chuva basicamente é nessa semana. Alguma coisinha aqui no sudoeste, aqui nessa metade sul do estado, entre quarta, tarde, final da tarde e noite. E madrugada, manhã de quinta, que também avança um pouco para cá. Depois, na sexta-feira, quarta, quinta e sexta, são os três dias que pode ter alguma instabilidade no Paraná. Você vê que a chuva se concentra mais aqui, no centro, o sudoeste, o oeste do estado, pega a região do Cascavel e principalmente aqui o sudoeste do estado. E muito pouca chuva na parte norte do Paraná. Então é mais uma semana em que a chuva vai ser mais escassa no Paraná como um todo. Bom para quem está na colheita e um pouquinho não tão bom para quem tem milho e andamento. Para pastagem também, o ideal é um pouquinho mais de chuva. Ela deve começar a voltar a aparecer com mais intensidade ali pelo dia sete, dez de agosto para frente. Agora nós estamos em um período de pouca chuva. Tanto que a anomalia do mês está indicando o quê? Chuvas abaixo do normal de agora até o dia dois de agosto e vai se estender até o dia cinco, seis de agosto, abaixo do normal em toda a região sul do Brasil. Aqui do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e Paraná. Então vamos ter chuva abaixo do normal e temperatura acima da média. Vai ter uma queda de temperatura pequena entre quinta, sexta e fim de semana, ficando mais frio aqui na parte sul do Paraná, próximo a Santa Catarina. E pode entrar um frio mais forte lá pelo dia sete, oito ou nove. Aí vai ter a chuva antes, ali pelo dia sete ou oito e depois um frio mais forte do dia oito para frente. Se vem ou não congeada, a gente vai atualizando ao longo da semana e semana que vem. Então no momento, nos próximos dez dias, temperaturas acima do normal, provavelmente ficando acima da média, acho que até pelo menos o dia cinco de agosto. Vai ter uma quedazinha entre quinta, sexta e fim de semana, mas nada assim exagerado. Nenhum risco de geada que possa trazer algum problema para qualquer tipo de lavoura. Se tiver geada nesse sábado e domingo, vai ser ali nos Campos de Palmas, que é uma região que é bastante alta e fria. O pessoal pode acompanhar o nosso canal, se inscrever. Aqui tem os diversos vídeos. Hoje tem os vídeos de quinze dias, amanhã tem o estendido e a atualização do El Ninho. Na Climaterra, voltamos na quarta, Ronaldo Coutinho. Tchau. 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 Tchau.